MÚSICA 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 Eles trouxeram de volta os dinásios mas tiraram a Elite Four Esquisito, Elite Four Sem Elite Four Bora lá, Marnie Queria ter um Giganta Max pra poder usar aqui Tateado Scraft Toxicroak Mano, eu nunca lembro o que usar no Toxicroak O que é o Lutador? Não é Lutador, nossa, tudo Not Very Effective Me ferrei Ah, mano, ele é esse Swagger da vida Ai, que fardo de golpe Foda, né, mano? Psíquico pra bater nele Nossa Nossa, nem precisou Nossa, que legal Tinha que legal A gente tem um Que legal A gente tem um Descubra Estou confuso também, mas é bom. Green Snow. Quem usa contra ele? Ele é Dark Fairy. Tem que usar o Cervete, né? Usar Steel. Do nada ela já chegou com um dele da última evolução. Parece o patinho de borracha da Paulista. Giganta Max? O bicho tem Giganta Max? Nossa! É Jojo! Que esquisito! Nossa! O bicho virou... Como que chama os bichos do Jojo? Stand? Que grande! Então vamos lá só. Toma aí o pato literalmente brilhando na liga. Vai lá virar líder de nada. Tchau! 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 E aí, valeu, Marni. Já, mano. Cadê o Elite Four? Eles me curam, pelo menos? Nossa, peguei 53 pokémons só. Ah, eles me curam. Vou começar com o Centiscorte de novo? Acho que vou, né? Salvar, né? Pra não perder o costume. 17 horas de jogo, já eu tô na liga? Mano. O jogo tá meio curto, não é? Falaram assim, ah, a região é gigante. Tem bastante coisa, não sei o quê. Eu já tô terminando a história principal. Talvez, né? Provavelmente. Tô com 17 horas e meia, joão. Bom, o Hop tem vários tipos de pokémon, né? Quem é a Marni aqui é só o Dark. Tô com 18 horas e meia, joão. Aumentou a defesa. Diminui a defesa. Mas ele aumentou mais, né? Aumentou a média de... Nossa, aumentou em 3 o Cotton Guard? Caraca. A chance é muito aumentada pros NPCs, né? Pra acontecer os status. Aonde que uma vez você usa o Bodysland da Paralyzer? Ele usou o primeiro. Corve Knight. Puts, tem que deixar ela, né? Senhorita Centopeia. Eu aprendi muito estudando as partidas do Leon. Ah, ele bota um bicho que tem desvantagem contra o meu. O foda é que eu tô paralisado, mano. Ah, vou trocar. Não sei se seria bom trocar, mas eu vou. Não sei se seria bom trocar, mas eu vou. O foda é que ele ficou com 1 de vida, né? E com isso... Aí, ó. Merda. Desperdício. Mas é isso que eu queria, ó. Eu não queria perder a XP. Percunchin. Esse bicho que é elétrico só, né? Exal relabom. Podia matar direto. Não mata. Quer ver que eu vou ficar paralisado? Que eu posso estar quanto? Envenenado, então. Hum, não fiquei. Tô surpreso. Tô surpreso. Vai lá, surfete. Vai lá, surfete. Então, né? Porque o último vai ser o coelho. Cinder, Sands. Acho que é isso, né? Ah, é a Inteleon. Tô confundindo as versões aqui. O coelho é lá da minha shield. Aí, o telhão dele tem jogando a Max, né? Aí sim ia ser surpreendente. Hum, ele vai atacar primeiro, né? Ai, ele nem deu trabalho. Não é tipo, não é? Não é tipo, uau, o irmão do campeão, meu maior rival, não sei o que. Não é o mesmo tipo de batalha de todas as outras vezes. Eu currando ele. Ah, ele tem golpe de gelo. Aí vai doer. Morreu. Parece que alguém não vai ser o campeão, né? Não vai virar um super vilão, não, né? Quer dizer, poderia virar, né? Esse da hora. O cara que lutou pra caramba, no final ele perdeu, ele fica puto. E aí, já era. Ele curra todo mundo. E agora, contra o Leon já? Aí, ele de fora aqui, contra dois personagens. Dois personagens. Tchau. Ah, não vai ser agora em seguida, ali só foi um campeonatinho, essas coisas. Então, não vou encerrar o episódio não, vai ser direto. E aí depois sim vai ter episódio contra o Leon. Eu sei que ia ser tudo direto ali. Hum, não tem como o Snow Buyer. Sim. Tchau. Tchau. Vamos para a torre. Tchau.